É um prazer muito grande nós estarmos iniciando aqui na singeleza da nossa casa mais um papo de graça e eu espero que você aproveite essa chance, essa oportunidade de participar conosco, de fato poder interagir. Eu sei que tem gente ali já no Messenger e no Skype com o Chico há algum tempo se conectando, gente da Espanha, gente da Holanda, gente da Alemanha, gente aqui do Brasil, gente já de muitos lugares do mundo e de vários estados brasileiros já com suas próprias perguntas para serem feitas, de modo que se o Chico quiser interromper, ele tem a liberdade de trazer essas questões a qualquer momento, ele tem só que aparecer ali, levantar a mão, que eu farei o sinal para que ele tenha a chance de expressar essas perguntas, algumas sobraram de ontem, para a gente continuar aqui. E para você que deseja saber como participar, você tem que ir no site e ver lá todos os endereços que o Chico colocou no Skype, no Messenger ou pelos meios de acessibilidade que ele tenha facultado a você. mas nós estamos ao vivo e é fundamental que você participe, nós teremos todo o prazer se isso puder acontecer. Eu vou pedir para a Adriana que chegou atrasada para fazer a volta por aqui, nós já estamos no ar há algum tempo e entrar aqui por cima, sentar aqui para poder botar o microfone em si mesma e ter a chance de participar. O microfone está ali, tem que prender na sua lapela. Então, gente, é isso. Fonseca, meu querido, tudo bom? Tudo bem, Caio. Tudo tranquilo? Como é que foi de ontem para hoje? Foi joia. Foi bom, muito bom. O que você pensou o nosso assunto de ontem para hoje? O que nós conversamos ontem? Eu fiquei muito, por não conhecer muito, eu fiquei muito abalado, porque das coisas que estão escritas na Bíblia acerca das processões ou do diabo em si, é muito pouco. E eu fiquei pensando para mim, dos homens que fizeram compêndio, dos homens que fizeram, que elencaram os livros que seriam ou não sacos, como o livro de Laodiceia, que se perdeu, o que não se perdeu também, o que não ficou para fora também. E quanta informação nós não temos pelo fato de dessas coisas acontecerem assim, de um grupo só que determina o que é sacro ou não. Então, e com certeza, também, o que me bateu mais é a necessidade em mim mesmo de não deixar, dar certas brechas que eu tenho como fechar, para que eu não seja consenso pelo diabo. Não, você nunca será, né, meu irmão? Aquele que habita em você é poderoso, é maior do que o que está no mundo, você tem o penhor do espírito no seu coração, você é uma habitação do grande ciumento e zeloso, de todas as coisas, você tem dono, você não tem nem esse poder. O que você, quando Paulo diz aos discípulos, não deis lugar ao diabo, é fazer com que aquele espaço da ira e do ódio, um estalhe, um processo que vai amargando a alma, às vezes até colocá-la naquele estado de afastamento da graça de Deus pelo compromisso com a antigraça da ira, da raiva, da amargura, de qualquer outra coisa, né? Mas é nesse sentido, né? E hoje nós estamos aqui e a minha mulher está conosco, a Adriana, ela deu uma atrasada. Como sempre, básica. Mas foi a primeira e a última, porque a gente mora aqui, não faz sentido, né? Não, foi porque a minha lente virou, foi uma boa justiça própria. E eu queria saber ao Chico se ele tem alguma pergunta a fazer. Se tiver, Chico, só faz um sinal aí com a mão, de sim ou de não, né? Que é para eu poder saber se a gente continua ou se eu aqui aproveito para responder algumas perguntas. De modo que se você puder sinalizar, nós vamos ficar extremamente felizes com essa possibilidade, seja o filho sim, seja o filho não. Será que está tudo isso, né? Eu acho que ele não está me ouvindo, não. Eu acho que ele não está tendo o monitoramento da minha voz. Está me ouvindo aí, Chico? Temos duas questões aqui. Então tem alguém para fazer pergunta? Sim, vou fazer agora. Então faça, por favor, meu irmão. Então vamos fazer. Tem um rapaz da Espanha que trabalha com mulheres que lidam com a prostituição e ele questiona sobre o que a gente acha da legalização da prostituição em si. Essa é uma questão que o rapaz levantou da Espanha. Da legalização da prostituição, ele trabalha com pessoas que estão... voltado para cuidar com pessoas, com mulheres prostitutas, né? Aham. E ele quer saber o que a gente acharia da legalização da prostituição. Olha, eu acho que a prostituição é um acontecimento milenar. É quase tão antiga quanto a vovozinha. Então, não creio que a prostituição sendo combatida nos níveis de repressão e de criminalidade melhore absolutamente nada. Como nenhum tipo de repressão melhora absolutamente nada. Só aumenta mais é a sedução da coisa, a compulsão pela coisa. Cria circunstâncias extremamente menos higiênicas e totalmente mais desfavoráveis à vida. E de modo que eu, pessoalmente, não creio que seja uma causa cristã ficar se preocupando com a legalização da profissão de prostituta ou de massagista que tenha, porventura, como extensão da massagem, qualquer outra coisa, ou de qualquer que seja a área. A minha posição é de que quanto mais você gera a proibição criminal, mais você reprime no inconsciente coletivo aquela coisa que haverá de se transformar num superlativo monstruoso que vai se manifestar de modo compulsivo em muita, muita, muita gente. Então, primeiro, para mim, não é uma questão cristã. Os cristãos não deveriam estar laborando nessas questõezinhas morais. Nós temos causas para nós sermos cobeligerantes infinitamente mais importantes. Depois, quem está evangelizando prostituta, não tem que ficar preocupado com a legalização ou não da profissão. Porque não é legalizar a profissão que vai tornar a mulher mais prostituta ou menos prostituta. E se o interesse é ajudar a pessoa a sair daquilo ali, a única via aonde tem que haver desinstalação é no coração. Isso quando a prostituição é uma prostituição também de escolha voluntária da prostituta. Porque a maioria das prostitutas, se tivesse uma outra alternativa, estariam exercendo. E aquelas que têm outras alternativas e não exercem, não exercem às vezes pela acomodação, pelo vício, pela codependência de um PEMP, de um GIGOLO, de uma CAFETINA, ou às vezes por causa de um histórico familiar, de uma herança da mãe, quase que uma indução para que aquele seja o caminho. Ou meramente por ter achado que era o modo mais fácil de resolver o problema mais grave, o do dinheiro. Mas a maioria não sente nenhuma felicidade. São mulheres que não têm prazer. São mulheres que não orgasmam. São mulheres que vão ficando estéreis para a sexualidade, muitas vezes, que vão ficando enojadas de sexo. Então, enquanto o freguês esteja supostamente praticando sexo, a prostituta está suportando um tarado terminar uma determinada ejaculação para ela lavar-se, retirar-se dali o mais rapidamente possível. De modo que, ficar preocupado com a legalização ou não, é ficar tentando curar a leucemia com esparadrapo. Não tem a ver, não tem relação. Quem está preocupado com a prostituta quer ajudá-la a ter uma alternativa, a não se sentir rejeitada, a acolhê-la, a levá-la em casa, a apresentá-la a pessoas que não vivam na prostituição e que a tratem como uma mulher, como uma senhora, como um ser respeitável. Esse é o caminho. É amor, é graça, é bondade, é misericórdia. Agora, se ela tem carteirinha de prostituta ou não tem, se tem seguro, se o sindicato dá cobertura. Não é um problema cristão, a gente não está nessa. Isso aí quem está são Dionísio e os Ariel Pagitas, ou o pessoal lá de Éfeso, o dono da... presidente do sindicato, dos fabricantes de ídolos de Diana, rainha dos Efésios, é que se ocupam com essas coisas. Paulo não, Paulo está pregando o evangelho e curando o coração. Se o coração foi curado e o coração de milhares forem curados e desarticular o sindicato, é outra história. Mas ninguém vai lutar contra a sindicalização ou não, né? Alguma outra pergunta aí, Chico? Se tiver, não tem por enquanto não. Está certo. Então, se for, havendo você, por favor, vai passando para a gente, sabendo que eu não estou ouvindo você tão facilmente que você está longe de mim e vice-versa. Mas eu convidei a minha mulher aqui para a gente ter uma conversa assim muito tranquila e muito simples. Você que atende aí há tantos anos, a alma feminina, lida com as mulheres, já aconselha, se faz amiga, confiante, confiável e oferece o coração, compartilha a alma com o aflito para consolá-lo como dom de Deus há tantos anos, eu queria propor a você que a gente conversasse aqui, ou você e o Fonseca, ou qualquer pessoa em casa que queira participar fazendo perguntas ali através do Chico, o que você acha que são as coisas que você elencaria como sendo as que mais broxam, as que mais desagradam, as que mais desalmam a mulher em relação a um homem que a mulher tenha amado? A imaturidade relacional. Porque o que a gente vê é as mulheres terem a vontade de amar muito mais elástica do que o homem. E o homem tem um coração muito infantil. Essa que é a verdade. E ele quer que a impressão que dá quando essas mulheres falam é que o homem fica na expectativa de que elas promovam dentro deles o tesão, a admiração, aquele brogodó. Então, quando ele mesmo não tem fôlego para dele mesmo, do ser dele, oferecer isso para a mulher, a coisa esfria da parte dele. ele passa a olhar a mulher como móvel e aí começa a acontecer aquele processo em cadeia de que a mulher começa a perder a autoestima e vê o cara frio e ele passa, o homem tem a capacidade de passar da calça de veludo para a bunda de fora. ou está de mil paixões e nada é caro o suficiente para ele fazer ou então tudo é um peso de morte. Eu acho que cada vez mais a humanidade está desaprendendo que as coisas são conquistadas no dia a dia e que o tesão maior é justamente essa conquista diária, essa vontade de amar. Então, a mulher fica perdida porque o homem que deveria na verdade pegá-la pela mão e conduzir uma situação, não que a mulher não tenha responsabilidade, mas a mulher tem responsabilidade mais de responder. Eu tenho toda a cara de pau de falar isso. Do que de conduzir. Então, a grande frustração feminina é esse curto fôlego que o homem tem de amar ou de se demonstrar apaixonado. E é por isso que em quatro anos o casamento está falindo. São corredores de cem metros, né? Corredores de cem metros. E aí ficam querendo mudar o campo de futebol em vez de aprender a jogar. Então, passam do Pacaibu para não sei das quantas. Não, o cara começa no Maracanã. Não sei das quantas, é. Aí, no segundo ano, ele chega e diz assim, olha, vamos fazer um jogo que seja só na metade do campo, mudar as balizas. Aí, depois, no sétimo, oitavo ano, ele diz, vamos para o futebol society, que já é bem curtinho. Aí, depois, vamos fazer um rachinho aqui de... E vai diminuindo, e vai diminuindo. É, aí as mulheres para defender, porque a dor disso é tão grande, que as mulheres para se defenderem, elas estão tomando aquela atitude semelhante ao homem, óbvio. Banalizando também. Ah, já que eu sou banalizada depois de um certo tempo, vamos banalizar tudo. Então, está tudo banalizado. Bom, você começou falando de um assunto culinário, que foi, o homem está acostumado a receber a canja, o bife cortado, a batatinha frita, a comida pronta, o tempero posto, os guardanapos ao lado, ou seja, a expectativa que o homem... E de periferência, tudo servido para uma garçonete só de avental, né? A expectativa que o homem tem, cultural, de... que foi, durante muitos anos, mote na boca de machos, tipo assim, ela é uma mulher para casar, me pegou pela boca. Lembra disso? Isso, anos e anos e anos a gente ouvia. Isso deixou de ser um dito popular, mas continua a ser um sentimento masculino que hoje já não se vincula tanto à cozinha porque a gente compra feito, mas se vincula às demais outras manifestações de serviço da mulher, né? A mulher tem que ser a gueixa responsável pela satisfação, pela alegria, pelo bom humor e também pelo silêncio obsequioso ante o mau humor do homem e também por compreender todas que sejam as expressões de sentimento não explicado do homem, ela existe como um ente fabricante da felicidade do macho, ou seja, ela continua a ser a mulher na cozinha, fazendo cozinha, comida o dia inteiro, preparando tudo para que ele chegue e coma, se sinta gordo, sonolento e satisfeito. Com certeza. Só mudaram os elementos da cozinha, mas ela continua na cozinha, no processo de alimentar e recebe do homem essa responsabilização, de que se o casamento não vai legal, é porque de algum modo a mulher não estimulou isso. competência para produzir a necessidade. O Edivaldo apareceu ali dizendo que há duas perguntas a serem feitas. Então, Chico, você está me ouvindo, meu irmão? Se estiver, pode fazer as perguntas agora mesmo. Ok, tem duas perguntas, no entanto, eu vou falar só uma por enquanto, depois a gente entra com a outra. A pergunta do Rafael, lá da estação de São Paulo com o Brega, ele pergunta o seguinte, estamos acostumados a pensar que a igreja com suas ações é que provoca um encontro com Deus, ou seja, a igreja é a intermediária. Seria certo dizer que Deus já tem hora e momento certo para cada um ter encontros com Ele, sendo ou não pela ação da igreja? Bom, nós estávamos falando aqui de um outro assunto completamente diferente, eu estava esperando que a pergunta viesse mais ou menos nessa linha, né? É, agora, só para simplificar, responder e voltar para onde a gente tiver que voltar, eu realmente acho que esse é um assunto que é um business de Deus, aonde Ele alcança as pessoas, em que geografias, em que horários, em que lugares, em que circunstâncias, são business divinos, são conjunções conjunções que envolvem a confluência de tantos fatores e vetores que estão para além da nossa compreensão, ver a conspiração, o tamanho inteiro da conspiração que já levou até aquele dia, aquela hora, que tentar criar uma teologia da soberania de Deus predestinante do lugar no assento, no templo, na hora, com o pregador, com a mensagem, com tudo mais, é o tipo de coisa que eu sinceramente não dedico minha alma ao labor, porque a única coisa que eu sei é que eu estou amado em Deus desde antes de haver mundo. O resto do processo acontece numa confluência conspiratória que transcende a possibilidade de que todos os computadores do mundo trabalhando juntos pudessem fazer a consolidação do significado e do sentido. Por isso, meu querido, relaxe e goze literalmente em Deus, no Espírito de Deus, porque não há um problema. Você encontrou Jesus, então tanto faz. Você foi sentado num templo ou escondido embaixo da cama. a única coisa importante é que o trono de Deus tomou lugar no seu ser. Então, voltando aqui ao nosso assunto do que as mulheres mais se desanimam nos homens, você falou da hematruidade que gera, provoca, transfere, projeta, atribui, designa papéis messianicamente produtores de felicidade da parte da mulher em relação ao homem. E você, Fonseca, o que você acha que um homem é um negócio assim que mais brocha na relação com a mulher ou os homens já estão numa situação tão desgraçada que não dá mais nem pra brochar, já acha que tá brochado já é saúde, já é uma penitência pequena. eu acho que o que mais brocha no homem com relação a sua própria esposa é ele ficar paparicando um cunhado de mulher dentro da sua mente, dentro do seu coração e quando ele olha pra mulher dele, ele tá brochado já. Bom, agora, isso é com relação a ele. Agora, com relação a própria mulher, né, você chega em casa e encontra com a sua esposa e o que mais causa estresse eu acho que é o timing diferente. Sabe? Eu acho que é... Sabe? Por exemplo, tem homem que gosta da coisa de manhã, a mulher já gosta de noite, o vice-versa, a hora de acordar é diferente, o tempo de se esperar é diferente, o pensamento, a química é diferente, a química é diferente. Eu vejo minhas filhas são igualzinhas, vão no mesmo caminho, o meu netinho vai já no mesmo caminho do pai, quer ficar junto no meio dos homens, aquelas coisas, e eu acredito que seja se você não tiver no seu coração a intenção de ser um Zé Galinha e dedicar a sua mente, o seu coração para aquela que você casou e amar desde o princípio claro, o que deve brochar mesmo é essa coisa diferente, por exemplo, por exemplo, você chega seis e meia da manhã em casa do trabalho e diz assim para a mulher bem, eu bati um trem ela responde para você você trouxe pão? eles viram folclórico isso a vida toda aconteceu contigo? é claro que aconteceu eu cheguei e bati eu ia ir para o hospital eu voltei aquela coisa toda uma loucura a tua cabeça com aqueles mil por hora e eu bati doido para ter um amparo um abraço tal aí a minha mulher veio seis e meia da manhã com aquela cara assim de sono oi bem domingo deixa eu te falar eu bati um trem aí ele falou assim ele olhou para mim tá bom você trouxe pão é mas por causa do estresse logo depois você ia pedir um cafezinho mas eu adoro isso é linda essa história você trouxe pão é em contrapartida é isso a mulher ela tem aquela ilusão também de que ela vai encontrar um homem pronto que vai ser o pai o provedor o amante o amigo o confessor o guia o guru ou seja a mulher tem essa coisa de que o homem é precisaria ser para ela isso e enquanto ela não encontra esse tipo de homem ela não é completa ela não é feliz então é é uma luta né porque o pessoal está precisando realmente cair na real porque a a vida conjugal ela não difere dos outros momentos de vida que você tem que ter longanimidade bom senso todas as as coisas as dicas de lei espiritual que jesus nos deixou são para serem aplicadas também ao casamento principalmente aquele que você ama aquele que você se você ama você quer o crescimento espiritual do outro então fica fica um negócio muito rasteiro muito superficial o que ela provoca em mim o que ele se não vira parente e a pessoa não sabe cavar o seu próprio poço isso é muito triste não saber fazer do que tem do que ganhou o seu melhor porque esse descontentamento venha da sua própria incompetência porque se você estiver fazendo a sua parte naturalmente aquilo lhe é devolvido isso que as pessoas não creem na realidade durante a primeira fala que você fez você mencionou o tema o assunto de que você cria que a mulher era um ser muito mais responsivo na conjugalidade do que propositivo e que a inversão cultural mental e de expectativa era suicida porque fez com que se atribuísse a mulher um papel proativo de uma responsabilidade quase que absoluta na realização e na manutenção da felicidade familiar a começar da satisfação sexual do marido passando pela criação dos filhos passando pela organização doméstica passando pelo pela excelência culinária entrando em mil outros mitos que foram desmontados em determinados aspectos práticos mas que não foram desconstruídos na expectativa existencial do homem só mudaram de fisionomia mas a expectativa está presente o que é uma inversão do fluxo do ponto de vista do ensino do evangelho porque de fato o ensino do evangelho não carrega sobre a mulher carrega carrega essa expectativa de fabricação ambiental sobre o homem como responsabilidade não é maridos amai as vossas mulheres o que já é um antimito do ponto de vista da idealização humana universal que é ser amado pela mulher desejado procurado enlouquecidamente objeto de desejo sexual fetichizado se possível com uma serva em qualquer que seja circunstância esse é o sonho de consumo dos machos da terra mas o princípio bíblico é a contracultura dessa expectativa universal porque vem e coloca sobre o homem o mandamento do amor como um imperativo sem o qual não há conjugalidade marido maridos amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja aí o cara diz bom então deve ser sem tesão deve ser assim amar deve ser amar a mulher assim como patroa e a gente dá uma escapadinha por aí pra pular seca ela pra querer as coisas de mim ela vai ter que rezar vai ter que ajoelhar e rezar essa coisa da maternidade eu acho que também é um pouco broxante na cabeça do homem ele não sabe separar a mulher do desejo da mãe dos filhos tem uma tem uma confusão assim quando começa a chegar os filhos embola com a mãe dele com um monte de outras irresoluções familiares mas aí como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela aí o cara já imagina na cruz ele não imagina se entregar por ela como se dá pra ela como dedicar-se a ela como buscar a alegria dela o prazer dela o conforto dela a segurança dela ele não imagina isso como algo que não seja um sacrifício e atender as necessidades femininas é claro fazer cabelo de fazer o que Jesus fez pela igreja tava dando vida irradiando graça oferecendo tudo né como Cristo deu e bom aí e a descrição continua Paulo vai trazendo pra um âmbito mais limpo mais próximo da simplicidade quando ele diz que é pra cuidar dela que é pra alimentá-la e aí o cara pensa só em dar comida não pensa nos outros alimentos não pensa que nem só de pão vive o homem mas de outras palavras de outras trocas de outros sentidos né para cuidar dela como se fosse sua própria carne o que tem implicações que vão do sexo a todas as outras dimensões da vida não é porque cuidar dela como se fosse sua própria carne acaba também com o egoísmo sexual de dizer ah eu vou aqui vápte vupte a bichinha que se vire ao contrário o cara quer pra ela em Cristo o prazer que ele quer pra ele e como se o dele se consumar antes o dela provavelmente não acontecerá depois então implica em dar a si mesmo ela implica também em retardar esse processo pra fazê-la chegar às alegrias do prazer pra que então ele venha tudo como Cristo amou a igreja no mesmo espírito levando em todos os níveis da vida não é no nível psicológico afetivo do cuidado da antecipação da preocupação do aconchego e aí Paulo ainda prossegue e diz que o homem acaba tendo a mulher que de algum modo ele ajuda a construir com certeza que ele acaba tendo a mulher que ele ajuda a construir porque ele diz assim para apresentar a si mesmo a semelhança de Cristo uma mulher gostosa gloriosa sem ruga e sem defeito porque tenha sido lavada pela lavagem da água pela palavra então o que Jesus estaria está fazendo com a verdadeira esposa dele lavando e limpando-a e trabalhando-a pra si mesmo é o que Paulo diz olha vá e seja cooperador de Deus na criação desse ente lindo que ela está pronta pra ser se você simplesmente fornecer um lado seu a sua costela a sua alma o seu amor a sua carne o seu pedaço pra ela vai brotar é o que Paulo está falando lá e diz em grande esse mistério mas o que a Adriana falou é um fato a perversão a inversão das mãos é enorme né e isso tem heranças muito antigas muito pagãs mas que permanecem e viram ilusões hoje a gente já está indo pro outro lado como você também mencionou os homens estão sendo punidos estão sendo punidos pelas mulheres masculinizadas em vários aspectos as mulheres eles estão sendo punidas pelas de fora e estão sendo punidos pelas de dentro né porque o homem tem essa coisa essa coisa da mulher do lado de fora e da mulher do lado de dentro é uma coisa que você não pode fechar o olho pra isso então o que acontece é que a mulher do lado de dentro enfermiza passa a responder a esse homem com amargura a autoestima dela ela vai no chinelo uma mulher com a autoestima baixa é um saco todo mundo sabe disso vira uma pedinte homeless ela fica com o carrinho e o cobertor aí tem a falta de estímulo leva ao inverso a mulher compensa na comida essas coisas que parecem clichê mas acontece na casa de todo mundo então em primeiro lugar a mulher tem que se desiludir aprendendo com Jesus que não tem um bom sequer ou é a construção do homem nele em Cristo ou então ela vai ficar com a migalha do mundo que já é no maligno mesmo e todo mundo que faça uma pinéia e mergulhe fundo e aguente agora e a quebra desse mito de que algum outro ente humano tem o poder de fazer você feliz não tem é aí que eu ia chegar que eu estudei que é com as mulheres um ano inteiro o livro do Tiago um dos pontos que eu mais bati o mais importante é Cristo quer fazer você e você não precisa sair do curso da sua própria natureza se você já sabe as mulheres tem que saber os homens estão nessa desse entendimento não tem Cristo ainda estão aqui não chegaram ou tem mas não processaram não amadureceram um monte de coisa então peraí eu estou casada com ele eu amo este homem eu quero ver o crescimento espiritual dele então peraí está de besteira deixa o cara de quarentena ela não precisa se fazer de vítima se amargurar achar que o problema é todo dela é só ela parar e pensar quem que eu gostaria para mim eu mesma ou ele ela vai dizer eu mesma então essa coisa de depender do cara de fissura do para é um processo já do conhecimento a imbecilização crônica porque aí viram elas ficam recompensando a perversidade do indivíduo com mais paparicamento para torná-lo um nero um calígula do lar um calígula porque ela quer chegar e aí ela vai ficando uma pasta para o cara ela vai virando uma coisa desprezível porque na verdade é o que ela está fazendo com ela mesma porque ele passa a não gostar daquilo que ela fabricou em si por causa dele mas é claro é o que eu sempre digo fica sujando a água para depois até porque esse é um processo que chega cheio de sentimentos muito antagônicos porque na mesma medida em que uma dimensão desse homem olha para ela e a despreza por ela estar fazendo assim numa outra medida ele exerce uma sombra existente nele de tirania e de perversidade que aumenta o estado dela naquela condição e por outro lado ainda cresce dentro dele uma outra dimensão que faz com que ele se culpe se ele tiver um mínimo de um filete de consciência ele se culpa até por razões de triangulação às vezes com o filho com outros a quem ele ame ele desenvolve uma culpa latente que exacerba a raiva inicial dela alimenta o processo inteiro e isso vira um ciclo horroroso e ela correndo aí ao trás e se for crente aí desgraça tudo porque ela vai para uma igreja aí chega lá o pastor diz minha filha aguente minha filha aguente faça tudo que ele mandar e demandar e a bichinha vira capacho ela tudo que a dignidade humana diz que é para não ser feito que o amor básico que Jesus mandou que se tivesse por si mesmo exige que não se faça ela faz parece que é o único lugar aonde todos os mandamentos de Deus para o homem em relação a amar a ele mesmo recebem uma suspensão súbita é na igreja evangélica no casamento quando uma coitadinha está em estado de espancamento e abuso o tempo todo pelo marido ainda recebe uma ordem pastoral para aceitar aquele agravo aquela tortura até o fim como culto a Deus tinha que ser e aí meu Deus a quantidade de gente que ao invés de ajudar o marido o indiabra por causa disso é enorme porque a chance que ela tinha de ajudá-lo foi como a Adriana falou foi colocá-lo na quarentena não é aquela quarentena de quem fica zangada maltrata nem nada é simplesmente mostra que não é gêmea chifópoga da doença dele você tem que ter um descolamento psicológico não tem com a dependência da doença dele se ele escolher um mau caminho ele vai andar só ele fica ali ele bata com a cabeça na parede mas ela não precisa se amargurar por causa disso ela não tem que entrar no julgo desigual ela não tem o mandamento é não vos ponhais isso não é só antes do cara se casar uma vez que casou e o outro assumiu um julgo desigual não ande na batuta dessa doença não se ponha não vá nessa doença porque senão você vai ficar manco e vai estimular a atrofia do outro pra sempre não há cura nisso aí agora isso não se faz com insensatez nem com ódio nem com choque se faz com postura com sabedoria agora o engraçado no casamento é que todo mundo espera que o casamento seja assim uma terra encantada uma coisa absurda porque não é é o lugar onde tem chatice onde tem atrito onde tem rotina conflito você vê o outro uma vez inchado depois desinchado com dor de barriga e você está mais próximo agora se você não souber curtir isso e isso virar cada vez mais amor por cada pelinho por cada ruguinha ele estava falando sem ruga e sem maco sem maco tudo bem sem ruga é um pouco difícil mas essa coisa do amor crescer cada vez mais mas não aí a pessoa fica bom então já estou ouvindo coisa que eu não gosto já estou sentindo o cheiro que eu não gosto ela já não está como eu gosto ele já não está como eu gosto não dá nada está como eu gosto agora o que que fica como você gosta se você põe mais de dois anos essa coisa do seu lado o que que banca a nossa imaginação quem é que vai bancar a sua imaginação de felicidade até porque é tudo uma grande construção de uma grande construção de muita fantasia muita fantasia e não só de fantasia mas as pessoas não reconhecem que é também de um humor caprichoso condicionado ao que se espera que naquela fase do encontro se estabeleça exatamente ou seja uma cobrança honorável ou seja expectativa expectativa se ele chega ou ela chega e ele está vindo da praia correndo melado e suado eles só se encontram há 15, 20 dias um mês dois meses ela é capaz de lamber eu sou a dele dizer meu macho completamente meu macho completamente aí bota assim contas a pagar receber umas visitas a sogra ao sogro não, bate não tem que estar ali a tempo e a hora um irmão chato um primo indesejável não sei o que uns bate-bocas não sei o que e tal na mesma praia é o mesmo cara com o mesmo sol com tudo igual chegando correndo dá um abraço nela e ela diz você mimilou todinho então não existe nada objetivo é claro coisa nenhuma nem naquilo que depois se muitas vezes se aventa e se levanta como desculpa algumas vezes até existe do ponto de vista assim da mondronguice de um cara que se relaxou e a barriga ficou do tamanho de uma pança mas ainda é o álibi porque havendo outros interesses mais profundos nem aquilo seria nada não é? é que aquilo vai virando o álibi do álibi do álibi por causa das fantasias das construções imaginárias das determinações impostas de que tem que ser de certas formas pelas trocas fantasiosas com as amigas mentirosas todo mundo mentindo sobre relações inexistentes maridos inexistentes tesões inexistentes viagens inexistentes tudo inexistente e todo mundo correndo atrás da fantasia ao invés de aprender com Jesus que pouco é necessário mesmo uma só coisa até nessa área da vida onde como disse Adriana se você não for aprendendo a ter prazer no processo de ser com outro não surgirá nenhuma conexão que gere aqueles vínculos de amor como vida e como alegria e como estabilidade mas o Chico coitado já estendeu a mão de lá não sei quantas vezes o Rodrigo aqui já deu sinais eu tenho impressão que ele está com perguntas a fazer meu amigo Chico então por favor faças tem uma pergunta aqui da Marina lá de Amsterdã ela fez uma observação de uma fala que você fez acerca da expectativa que existem entre os relacionamentos então ela faz a pergunta seguinte se as expectativas do marido a mulher e vice-versa seriam diferentes em culturas diferentes também a cultura influencia no aspecto da expectativa que se cria no relacionamento ah claro ora se dentro da mesma cultura às vezes morando no mesmo bairro a vida inteira às vezes frequentando bares próximos praias próximas às vezes até conhecendo pessoas tendo vivido os mesmos momentos históricos cantado as mesmas músicas comido as mesmas coisas gostado das mesmas grifes da juventude toda babuzeira da vaidade da existência tendo sido comum você ainda encontra as dificuldades que derivam exclusivamente da singularidade de cada indivíduo e das heranças irrepetíveis de cada bagagem cultural e familiar que cada um carrega com suas químicas completamente únicas e singulares e mais a personalidade de cada um e mais os traumas de cada um e mais os históricos e as interpretações de cada um que variaram conforme a singularidade de cada um agregue ainda isto a monstruosidade de uma dificuldade cultural linguística de tradições milenares que o outro cônjuge tenha com interpretações também totalmente diferentes de muitos aspectos da vida quando pra você uma coisa é positiva pra ele é o oposto quando um aroma pra você é agradável pra ele é abominável quando uma determinada expressão estética pra você é o máximo pra ele é um constrangimento quando uma manifestação estereotipada de alegria muito latina por exemplo é normal pra você mas dependendo da cultura dele é um assinte não é enfim é é enorme de modo que o desafio nesse caso é extremamente maior demanda um um tecer muito mais carinhoso né mas você nota por outro lado que os casais que conseguem sobreviver os primeiros anos desse embate cultural e amadurecem na maioria das vezes eles passam a curtir profundamente a diferença cultural quando eles quando eles transformam o que era choque numa coisa engraçada interessante como uma marca do outro e como algo que tem a ver com um imprimato da existência do outro e eles amadurecem pra fazer essa leitura muitos acabam aproveitando acabam fortalecendo o vínculo acaba até um se interessando profundamente por um outro mundo e entendendo um outro mundo que de outra forma não entenderia e vice-versa quando a maturidade por seu turno entra as vezes esses são alguns dos vínculos mais sólidos que muitas vezes você encontra por aí tem suas dificuldades mas em havendo solidificação é um engessamento poderoso e as vezes muito sadio que agradecer a falar pra você existem existem muitos inícios muitos começos mal ajumbrados por exemplo vou dar um exemplo a mulher tão apaixonada com um cara que resolve ter dele um filho pra obrigá-lo a casar com a alunça é lá na frente ou então o cara casa com a mulher porque ela tem um poder aquisitivo filho de família mais círca sei lá estou inventando mas inícios que 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 não foram engendrados baseados em amor em respeito em verdade em olhar pra pessoa e saber puxa vida aquela pessoa é pra mim o resto da vida e isso vira um caos na vida deles lá na frente como é que isso caiu eu não sei tem alguns casos em que milagres acontecem com certeza tem alguns casos eu creio às vezes mesmo a mulher tendo feito isso em profunda inconsequência e imaturidade tentativa de manipulação até consciente ou inconscientemente em alguns casos o elementozinho novo que surge acaba gerando uma liga entre eles que antes não havia e os amadurece por uma coisa bonita mas são alguns casos são exceção que não podem ser transformadas em regra e muito menos em recomendação de procedimento porque na maioria esmagadora dos casos é apenas a produção de uma criança gerada no berço da irresponsabilidade numa época em que os homens não tem nem a honra desde a paternidade porque no passado por exemplo há cem anos atrás vamos nos dizer vamos dizer o seguinte homem nunca foi muito bom de paternidade não é? e até uma ironia do evangelho eleger Deus como pai para ser simbolização do amor absoluto não é? porque se a gente fosse pegar a experiência humana na terra para eleger algum ícone de amor profundo tinha que ser a mãe mas a ironia de Deus com o homem é tão grande que ele diz não importa quem vocês sejam machos humanos o homem dos homens o pai dos pais continua amando com amor maior do que amor de mãe é o pai que está nos céus é um tapa na cara se a mãe esquecer não esqueça se a mãe esquecer eu todavia não esqueço mas na humanidade em geral a gente não pode ter muito orgulho da paternidade humana que sempre foi fajuta não é? absolutamente utilitária irresponsável inafetiva no máximo orgulhosa de dizer this is my breed essa aqui é a minha linhagem como um puro sangue gera outros puro sangue era no máximo por aí eu gerei mão de obra que vai me aposentar no passado mas por exemplo até algumas décadas atrás ainda havia mesmo sem amor e sem afeto havia pelo menos a honradez da paternidade o cara não amava a mulher com quem ele tinha gerado o filho não amava o filho não estava muito interessante não achava isso importante achava que se ele desse casa comida pagasse os estudos e de vez em quando cumprimentasse o menino mandasse um presente de aniversário ele tinha feito um bom papel de pai bastardo à distância ainda era assim né? hoje nem isso existe mais então a mulher fica grávida de um cara num mundo em que os homens não são afetuosos nem com os filhos que eles geram com as mulheres que eles dizem que eles amam mal dão atenção às vezes a maioria dos homens amam os filhos pelo bem quietinho familiar que eles significam naquele conjunto e a prova disso é que no dia que eles se separam da mulher eles se esquecem e se divorciam dos filhos a grande maioria prova de que o vínculo nunca existiu existia com uma entidade social interessante por um momento então você vê esse tempo de esfriamento do amor de multiplicação da iniquidade de inafeição filial paterna maternal e tudo isso e a menina vem e ainda tem um filho de um cara que é fruto de um tesão de uma trepada de uma ficada que deu um desespero nela danado que ela achou que o cara era o ó do borogodó e aí deu em cima dele de novo ele deu assim sinais de que ela era legalzinha bonitinha ela foi numa ilusão qualquer e disse ah ele tem uma boa família quem sabe eu ficando grávida eu terei uma chance e aí engravida na maioria absolutamente dos casos está fazendo isso para na melhor das hipóteses ter uma pensão de um pai que não vai dar a mínima para o filho na melhor das hipóteses haverá uma vozinha do lado de lá desse pai que pode ter pela força do sangue da culpa e de outras coisas da tristeza pelo filho tentar fazer uma adoção de proximidade desse net nas melhores hipóteses ou então querido solidão com essa criança mesmo sendo que como aquilo não foi fruto de um amor conjugal muitas meninas daí em diante não desenvolvem o sentimento da maternidade também que é outra coisa horrível antigamente com pai ou sem pai com marido ou sem marido a mulher era muito mais mulher e era ela salva da vida pela missão de mãe com muita naturalidade isso está morrendo também então ela acaba empurrando para mãe para o pai para o avô para isso para aquilo e aí ficam esses filhos sem referência parental sem coisa nenhuma com uma indefinição total que acaba se manifestando também em definição a começar da própria identidade sexual quer dizer hoje eu vejo também nesse surto de desencontro conjugal de ausência de figuras parentais de desmantelamento de vínculos afetivos e conjugais de pais que amam de mães que amam de famílias minimamente próximas e harmônicas e conectadas o que você vai vendo é uma indefinição em todos os níveis da existência o indivíduo diz olha se meu pai que dizia que amava minha mãe alguns anos depois já não ama minha mãe que dizia que gostava da gente que nós éramos os queridinhos da existência dele agora já nem aparece surgiu uma outra pessoa na vida dele que é tudo para ele até quem ele não gerou do lado de lá virou tudo para ele só por causa do desejo sexual que transformou o lado de lá na família dele agora a minha mãe por seu turno surtou está fazendo tudo que vem na cabeça os meus irmãos não sabem mais quem são a nossa casa se desagregou quem sou eu é uma pergunta mínima e numa época como essa nossa onde a era é uma era que estabelece boa parte dessas indefinições transferindo-as para a dimensão sexual você vê uma quantidade enorme de meninos que não são gays meninas que não são lésbicas que não são coisa nenhuma fazendo teste o tempo todo é menino querendo saber como é que é beijar a boca de homem é mulher querendo saber como é que é beijar a boca de menino é uma loucura que vai crescendo que vai crescendo que vai crescendo por indefinições que nascem em papéis muito simples que são mais do que papéis devem ser verdades relacionais para poder estabelecer como fruto daquela verdade acontecimentos de saúde a volta porque as induções para que a cabeça da gente siga outros caminhos são inúmeras Chico Mano alguma coisa aí ainda meu querido olha só tem uma uma questão de um rapaz o Fernando ele faz um comentário de que a sexualidade no meio evangélico é extremamente adoecida e ele fala que dentro da relação humana o sexo é um elemento de extrema importância essencialidade como é que você vê essa questão essa doença que está em toda a sexualidade no meio evangélico tem pessoas que fazem sexo só no escuro ou de roupa com buraco na coberta ele está partindo assim daquela coisa ainda do buraco no lençol não é? do buraco no lençol não era nem o missionary position era o buraco no lençol era o véu que ainda estava sendo rasgado né? é porque no meio evangélico eu me lembro por exemplo quando eu me converti crente não transava domingo era pecado era uma abominação um casal de Deus transar no domingo talvez depois do culto antes não antes quebrava a santificação isso aí era ensinado em dia de ceia não se tinha relações sexuais sob hipótese nenhuma no meio cristão qualquer outra posição que não fosse o oficial papai e mamãe era uma desonra ao leito conjugal e quem inventou essa posição? ora quem inventou isso vem sendo inventada há milênios então por que só era que é certo? hã? então por que só era que é certo se ela foi inventada também? não meu querido mas ela foi inventada por quem podia mandar você para a fogueira se você fosse contrário pois é então são milênios você não precisa nem muito longe é um livro que está esgotado mas o pessoal encontra aí no Amazon ou em outros lugares desses de compra de livro que você devia ler chamado eunucos por amor ao reino de Deus que é escrito por uma phd em história e teologia alemã é a tese dela de fato ela era católica foi excomungada pelo papa depois que escreveu o livro porque ela inventaria com documentos históricos toda a loucura do cristianismo católico e também passa pelo protestante que nos mostra que não tinha como com aquele tipo de maluquice de loucura de intervenção da igreja proibindo a mulher de ter um orgasmo dizendo por exemplo que se um homem adulterasse com uma mulher ele levaria muitas chicotadas mas que se ele fizesse sexo oral na mulher dele ele poderia ser enforcado pra você ter ideia do nível de intromissão de maluquice de julgamento que tudo isso já causou a Europa inteira foi tomada disso depois vem o puritanismo protestante que carregou toda essa carga horrorosa e que se transformou em cultura cristã sexual generalizada tudo era pecado até no casamento o sexo era uma coisa perigosa por exemplo um homem que desejasse a sua mulher todos os dias era tarado no meio evangélico tinha que haver uma certa moderação tinha que ser de vez em quando na igreja católica ainda tinha proibição anticoncepcional então meu querido tinha que ser pra parir então se ele não se segurasse ele ia virar pré-ar era filho que não acabava mais ou então ele ia vestir camisinha de intestino de bode mas escondido de todo mundo porque até o lixo dele era revirado e se encontrasse uma camisinha de Vênus um preservativo desses feitos de intestino de animal como era na antiguidade no lixo dele ou em algum lugar ele era a juízo levado a juízo e poderia ser executado dependendo da época ou no mínimo levar muita chicotada porque ele tinha cometido um homicídio contra a vida contra o esperma não gerando filhos então a loucura ocidental sobre o sexo é de um tamanho que não tem medida não existe povo sexualmente mais doente no planeta terra do que o povo cristão nem os muçulmanos que tem éticas sexuais extremamente mais abertas apesar de de todas as restruções estéticas de aparência mas o que rola na intimidade rola na intimidade e o negócio é pra valer não é e a avidez árabe é estimulada pelo corão faz bem não que não seja na bíblia paulo diz olha não vos abstenhais sexualmente isso é certo talvez por algum tempo cria todas as condicionais mas mas nós não temos 21 virgens esperando mas tem um detalhe já nos dias de paulo ele diz nos últimos dias haverão os que proibirão o casamento ele já estava anunciando que a sexualidade cristã haveria de se transformar numa coisa tão esquisita que até o casamento haveria de ser proibido como foi como veio a ser e como é até hoje em muitos casos então voltando aqui ao ambiente cristão a importação que veio dos Estados Unidos do evangelho que chegou ao Brasil é um evangelho parcialmente inglês e 80% dele é americano tanto do ponto de vista do protestantismo histórico quanto do ponto de vista do pentecostalismo ou do neopentecostalismo que é todo baseado inicialmente no Roberto Macalhes tem mais com os conteúdos do Kenneth Reagan que geraram esse neopentecostalismo que está aí e ele é extremamente moralista e associa posição sexual a abertura a demônio determinadas posições sexuais abrem espaço para o demônio associa qualquer tipo de intimidade sexual a mulher não pode ter prazer em fazer sexo oral no marido é pecado porque a boca dela é santa e parece que o pinto dele é do diabo e nem vice-versa é beijos não podem ser muito calorosos é tudo muito no seminho as posições são todas aquelas é tudo muito utilitário é tudo muito rápido é tudo muito para que o diabo não tenha lugar não tenha lugar não tenha espaço o tempo todo e tem muito mais do que isso mulher crente não pode falar que está tendo prazer ela não pode dizer que está tendo orgasmo é contra a sobriedade não é? ela às vezes tem que ter até vergonha de ter porque tem marido que não gosta de ter mulher que sinta prazer porque parece que mulher que sente prazer é uma porta aberta pro desejo pra outros homens então ele quer esvaziar o dele mas gostaria que ela fosse assexuada tem esse tipo de maluco na praça pra todo lado como também tem a mulher que acha que prazer sexual é pecado que o dever dela é estar ali para servi-lo mas que qualquer forma de autogratificação trabalha contra a santificação espiritual aí você pode ir aumentando todas as formas de maluquice até ver o seguinte ora isso era assim no meio evangélico até 20 anos atrás eu recebia cartas lá na Vinde até 20 anos atrás aos milhares que eu não podia nem responder não dava tempo de gente que queria saber escuta eu tive uma relação anal com a minha mulher eu usei camisinha mas eu estou me sentindo em pecado eu não estou em pecado eu não tomo a ceia seis meses aí o outro confessava uma coisa desse tipo ou de outro tipo ou de qualquer tipo e todo mundo se punindo aí pois bem chegou o ano de 98 aconteceu o que aconteceu comigo em janeiro de 2003 eu lancei o site e aquele povo que não falava em sexo que tudo era proibido que tudo era pecado que tudo era não sei o que abriu uma comporta meu amigo que eu fiquei três anos que eu me sentia escrevendo um pornô gospel site porque eu digo esse pessoal doente só pensam nisso o dia inteiro eu tinha que escrever lá não sei se vocês lembram eu dizia olha os temas das cartas são temas das pessoas e eu não vivo com a cabeça cheia desse negócio eu lembro disso quem quiser saber o que eu penso é só pra isso leia devocionais reflexões opiniões é o que anda pela minha cabeça esse outro negócio anda pela cabeça de baixo dos outros anda na cabeça que vive pendurada não na minha eu não sou doente assim mas abriu a comporta inteira agora hoje a gente já está no outro ponto agora já é evangélico falando de swing pra todo lado swing swing evangélico porque o swing do lado de fora está ficando normal não com quem não é crente é pecado com quem é crente pode não o crente o crente prefere fazer com o não crente porque senão ele tem que encontrar o irmão na igreja e vai pegar mal então por isso ele fica fora agora a swingada evangélica está rolando a moçada está indo do lado de fora já é normal os maridos sabe pra que swing serve pra marido tem a mínima noção serve pra marido o seguinte ele não está nem pra mulher a mulher virou um ente societário pra ele não é vantagem é se divorciar ele já tem casa juntos duas casas já tem lancha já tem filho já tem tudo ele suporta aquele sócio danado dele no trabalho porque ele não pode suportar uma mulher que além de tudo ainda dá pra ele de vez em quando então não tem pra que por outro lado por que a gente vai brigar agora aí o que acontece não é vantagem divorciar vai perder patrimônio vai ser uma chatice mas por outro lado ela não topa saber que ele tem uma amante aí o que ele tem que fazer ele tem que fazer a mulher gostar de não ter amante mas de transar com alguém aí ele fica aí ele começa a dizer a ela que podia apimentar o sexo entre eles é sempre entre eles olha vai ficar melhor pra nós vai ficar uma delícia vai ficar uma delícia você vai isso vai aquilo nós vamos nos encher disso e a coitada não quer não quer não quer elas me escrevem choram não vão eu digo não vá minha filha não sei o que e tal mas o cara enche a paciência aí as fracas vão aí vai ali o intuito de satisfazer o egoísmo o outro atrás se cobrindo não sei o que aí faz a primeira chora dessa faz a segunda chora dessa faz a terceira já não chora tanto faz a quarta diz não é bom mas a gente tolera faz a quinta diz esse aí foi até melhor porque ele me tratou legal na décima ela já está dizendo ela tem as suas vantagens bom desde que não tenha continuidade ela diz porque o meu marido é você mas ele já conseguiu o que ele queria o que ele queria ele não quer ter o estresse de fugir dela de esconder o celular de ir para um motel de fugir de ficar igual um refugiado não é tranquilo ela fica num quarto ele fica no outro é um inteligente preguiçoso acaba daí eles se encontram não doeu nada em ninguém o outro pode dizer que pegou a minha mulher mas eu peguei a dele também então todo mundo está interessado em ficar quieto e assim a corrupção desse negócio vai destruindo tudo e o pessoal está pensando que é massagenzinha com pênis e pepeca no fim de semana e não sabem que Paulo diz que isso infiltra espírito no âmago do ser corrói o indivíduo por dentro um câncer na mente no espírito na afetividade vai acabar destruindo tudo o que um dia houve vai tornar essa pessoa um pedaço de papa de coisa nenhuma e aí tem evangélico agora já entrando nessa fazendo essa viagem já estão indo para esse outro lado eles estão vindo do buraquinho no lençol para entrar no swing e num espaço de tempo que não demorou 10 anos então a que eu atribuo isso essa repressão milenar na hora que eles viram tudo que é pastor por aí pulando a cerca traindo tendo amante tudo que é confusão roubo calhordi safadeza o cara diz o que eu estou fazendo aqui mantendo a minha integridade numa coisa que nunca nem me explicaram o que é se aqueles que estão adiante de mim não estão nem aí para coisa alguma quer saber eu vou também frequentar a igreja vou dar o dízimo lá eles estão dizendo que Deus gosta de dinheiro eu dou o dinheiro mas vou soltar a franga isso não vem acho que desde quando se começou a fazer uma leitura romântica de Cantares e aplicar isso à igreja tirando todo o contexto que ali se fala de uma relação entre homem e mulher da sexualidade da saúde que existe nessa igreja e ali vem criando sobre o sexo um tabu adolescente hoje não põe a mão naquilo nem aquilo na mão só que o adolescente cresce com impulsão dentro dele naturalmente aquilo vai só hoje em dia os adolescentes já estão quase nascendo com aquilo na mão porque o negócio está solto para todo lado no meio da igreja você cria o não põe uma pedra naquele desejo naquele vulcão quando você vê daqui a nove meses tem uma barriga dois jovens uma família e você obriga-os a casar aí ficam lá dizendo para o cara que a masturbação que ele fez de manhã lá é pecado que ele está no inferno porque se masturbou não sei o que e tal aí o cara transforma a masturbação num ato de satanás aí quanto mais ele se masturba parece que é o diabo pegando na mão dele e lá e não sei o que e vai aí ele vai demonizando a masturbação a masturbação vai virando um vício do inferno vai aumentando dentro dele ele vai se endiabrando a masturbação ele não consegue mais parar a masturbação aí o cara fica me espere vem dizendo pastor eu estou indo para o inferno por causa da masturbação pelo amor de Deus aí eu digo meu filho pelo amor de Deus tira o diabo da masturbação porque a masturbação vai ficar cansativa logo logo vai começar a arder tua mão vai esfolar teu pinto você vai começar a se achar um babaca mas aí enquanto o diabo estiver aí animando essa história meu querido você vai ficar com 45 anos com uma mulher maravilhosa na sua cama indo para o banheiro virar a garotinha de satanás se masturbando tremendo e pensando no acampamento palavra da vida ou em qualquer que seja a igreja que tenha dito no acampamento palavra da vida que está cheio de gente boa lá mas nessa área era qualquer coisa se você olhasse para uma menina achasse ela bonita você já tinha pecado no coração o primeiro beijo era no altar o namoro era pegando o dedinho é esse espírito que está aí que só gera como diz Paulo em Colossenses não tem nenhum valor contra a sensualidade não toques isto não pegues aquilo não olhes aquilo outro não faças qualquer que seja coisa tem aparência de sabedoria de falsa humildade mas não tem nenhum poder contra a sensualidade então com relação a sensualidade a gente tem que fazer o que? é orientar essa moçada toda eu acho que a gente vai deixar essa pergunta para segunda-feira que vem aí eu queria que você chegasse já na segunda-feira que vem para a gente conversar sobre sexualidade o que a gente tem que fazer eu tenho também uma pergunta para segunda-feira que vem talvez se eu fosse um jovem de vinte e poucos anos assistindo esse 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 bate-papo nosso aqui eu estaria com a seguinte pergunta quando eu vou saber como eu vou saber que realmente está na hora e essa pessoa você deve bater uma dúvida não é em quem tem consciência sim eu como nasci sem esse problema para mim o que rolasse mas eu não sou padrão para nada eu sou um salvo da desgraça tanto é que eu fiz o possível para que os meus filhos encontrassem um caminho bom porque eu sei que eu sou um sobrevivente eu não recomendo o caminho do sobrevivente a ninguém o que Jesus recomenda é o caminho da vida não o caminho da sobrevivência nós vamos ficar por aqui tem um minuto só eu tenho uma coisa para segunda-feira tem uma coisa para segunda-feira é mandar um beijão para todas as minhas amigas de segunda-feira e convidar o pessoal para vir estudar a bíblia com a gente para ver se se o senhor nos livra dessa idolatria feminina e eu convido todo mundo para ir lá é aqui na tenda do caminho a reunião com a Adriana aqui em Brasília se você está vendo obviamente na Polônia não dá para participar até porque é uma reunião tão íntima onde as mulheres que vêm abrem o coração de maneira tão visceral que não daria para a gente transmitir mas as que vêm tem aproveitado demais e as que porventura estejam nos vendo em Brasília apareçam mas venham sabendo que é para uma reunião sem máscara você pode vir até maquiada se você gostar mas não venha com máscara porque é para tratar de coisas do coração na quarta que vem a gente está aqui na tenda do caminho lembrando que amanhã a gente tem uma transmissão ao vivo amanhã a partir das 15 15 horas aqui para Londres isso então por favor divulgue esteja presente amanhã o nosso querido Marcelo Quintela foi fazer assim uma viagem de Timóteo em meu nome o pessoal aí da Flórida da Europa de outros lugares Japão tem há anos insistido que eu vá eu já fui tanto que eu não estou indo então eu estou agora me mandando pela videoconferência e pedir ao Marcelo que fosse crendo que o povo lucrará muito mais com ele que terá muito mais energia para participar de tudo de manhã de tarde de noite de estar com as pessoas e ele já esteve na Bélgica na Holanda a gente transmitiu já para esses lugares e neste domingo agora nesse sábado agora às 15 horas do horário de Brasília e à noite lá na Inglaterra vai ser acho que sete, meia, oito horas da noite eles estarão me assistindo ao vivo num auditório grandão cheião cheio de gente sábado passado quando a gente falou para o público belga e holandês o auditório estava cheio de pessoas holandesas o que foi muito legal sendo traduzidos pela nossa querida filha amada Marina Flor de Maio que está sempre com a gente o tempo todo um beijo para ela ela é muito amada essa menina ela sabe disso então agora vai ser para a Inglaterra e eu espero que você avise os seus amigos ingleses convide porque no auditório eu vou estar falando em português mas haverá tradução simultânea para o inglês tá bom então beijão a todos obrigado Chico obrigado meu amor a Adriana vai estar com a gente sempre às sextas-feiras participando da conversa e meu mano Deus te abençoe Tom obrigado João obrigado João eu queria que você mostrasse o camerazinho ali olha só que coisa milagre que acontece olha o nosso camerazinho que lindo tudo aqui assim sim é o jovenzinho é o jovenzinho é o Rodriguinho obrigado Tiago ele está achando um amigo mas tudo bem né Rodrigo obrigado Tiago que está lá dentro fazendo os cortes lá dentro daquela salinha lá e obrigado Edivaldo que veio aqui botou tudo no ar ajustou as câmeras bateu os brancos consertou os defeitos correu para a casa dele e está monitorando de lá então um beijão para você também segunda vai ser ainda à tarde às três e meia da tarde nós vamos entrar e dois conselhos não suje a água para depois beber e azeite sempre o peixe um beijão Deus abençoe a paz do Senhor com você tchau gente boa de Deus tchau 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 Tchau